Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, gente, a coisa tá complicada pro lado dessa família Camargo, nossa senhora, eu tô passada. Gente, apesar de que a Margo recorre a Zilu aí, gente, é isso mesmo, ele ligou pra Zilu aí, né, querendo uma força aí pra ver se consegue convencer o Igor, né, a voltar a tomar conta das finanças dele. Só que a Zilu não respondeu não, viu, gente, a Zilu, ela não respondeu ele não, ele ligou aí pra tomar, ver se consegue, né, o apoio da Zilu aí, pra ver se o Igor volta a controlar as finanças do Zezé, tá, ele tá desesperado, Zezé tá desesperado, gente, até parece que isso foi macumba, viu, o Zezé agora tá desesperado, desesperado, né, e a Zilu não falou nada, viu, gente, ainda não. Gente, é, quem acompanha esse canal aqui, por isso que eu falo, é muito importante você acompanhar todos os dias pra você ficar por dentro o que tá acontecendo, né, mas nem todas as pessoas podem. Então, o que acontece, eu pra ouvir canal, sabe o que eu faço? Eu, eu ponho, eu, eu pego o celular, põe perto de mim e põe naquele canal, enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu tô ouvindo, enquanto eu tô fazendo outra, eu tô ouvindo, né, essa é a forma da gente conseguir. tá por dentro daquele canal que a gente gosta, né, e ao mesmo tempo fazendo as coisas. Então, o que acontece, quem acompanha esse canal aqui direto, vai saber do que eu vou falar agora. Vocês lembram dos últimos vídeos que eu postei aí, é, os últimos vídeos que eu postei aí, assim, é, falando pra vocês das brigas de ciúme de Graciela e Zezé, eu só posso falar até aqui, vocês sabem do que eu tô falando, tá? É, eu vou dar dica pra vocês. Vocês lembram dos últimos vídeos que eu falei pra vocês que o pau quebrou? Agora eu não posso falar mesmo que essa dica aí foi muito forte, tá? O que que acontece? Se você também saber, se você também tá sabendo do que que eu tô falando pra vocês, não passa pra frente, tá? Não passam pra frente, fica com vocês que vocês vão ver. Porque tudo que você vai falar pros outros é errado, tudo que você vai falar pros outros é processo. Então, quem tá acostumado aqui no canal sabe do que eu tô falando, os últimos vídeos que o pau quebrou, tá? Volta lá nos vídeos, rever o vídeo pra vocês verem do que que eu tô falando. Eu não posso falar quem que é, o que que é, porque se não, né? É processo. Se vocês aí também souber o que que eu tô falando e vocês passarem pra frente, falar o que que é, é processo também, né? Vocês viram o que que a lenda sensitiva falou agora mesmo? Ela não pode falar quem é porque é processo. Mas eu já dei essa dica pra vocês aí, gente. Eu contei pra vocês aí, tintim por tintim, e falei pra vocês que o pau quebrou, a coisa foi feia, tá? Aí vocês já sabem o que que é. Agora, quem não acompanha o vídeo não vai saber nada do que que eu tô falando, né? O que que acontece, gente? É... Eu vou trazer pra vocês agora mesmo um vídeo aqui, um vídeo que vai aí falar pra vocês o seguinte, é... O que a lenda sensitiva falou agora mesmo ali, né? É... O que que acontece? O Zezé e a Graciele, é... Estão juntos aí, é... Mais ou menos 20 anos, né? E tem o apoio da Vanessa, da Camila, né? Pra... Pra eles ficar junto, um apoio de mentira, né? Porque na hora que morrer, tudo vai mudar. Na hora que o Zezé já morrer, tudo muda, né? Tem que aceitar agora porque ele tá vivo. O que foi que eu disse pra vocês? Como a lenda sensitiva falou que vai ter uma traição aí, eu não posso falar mais, não, o vídeo vai ficar muito grande. Eu volto já já falando pra vocês no outro próximo vídeo agora. Até o próximo vídeo.